E à tarde, também em Boston, a presidenta Dilma Rousseff visitou a Universidade de Harvard e se encontrou com estudantes brasileiros selecionados pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. A presidenta Dilma Rousseff assinou na tarde desta terça-feira acordos com a Universidade de Harvard para conceder bolsas de estudo a estudantes brasileiros de ciências. A presidenta disse que espera que esses acordos sejam os primeiros de uma série e que possa haver colaboração em todas as áreas. Segundo a presidenta, o Brasil precisa de pessoas bem formadas e grandes pesquisadores. Disse que como presidenta da República, foi a Harvard porque quer construir o futuro do Brasil e que acredita que esse futuro pode passar por Harvard. De Boston, nos Estados Unidos, Ricardo Carandina. E agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff fez uma palestra na Escola de Governo da Universidade de Harvard. A presidenta disse que a educação tem um papel fundamental na redução da desigualdade social e destacou a importância das parcerias com outros países para ajudar o Brasil a enfrentar os desafios da área educacional. A presidenta Dilma embarca ainda nesta noite para Brasília.